Tu vai te lembrar da cor cheia também de mim Parabéns pra ele também É isso aí que faz a gente ser feliz na vida É bom demais Ter as crianças O motivo de estar aqui é isso aí, a família Então eu parei de viajar mesmo pra viver a vida com eles Muito bom, tô gostando E joia demais Oi mãe, tá bom demais ver ele assim, né Gugu? É bom, né Ló? Eu acho que ele não pode ficar longe não Nós vamos até meia noite É bom demais esse sorriso assim, cantando Olha que netinha, olha que netinha machonada de bonito E a Ló é uma guerreira, viu gente? Olha o neto aí, agora é coxa de retalho Mas vamos lá Matar, salvar Aquela coxa de retalho que tu fizeste Juntando pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalho está bem guardada Agora na vida rica que está de vento Terá seu agasalho que está de vento Terá seu agasalho coxa de retalho Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu há de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que hoje não se lembras dos dias amargos Eu sei que hoje não se lembras da coxa de retalho Agora na vida rica que está de vento Agora na vida rica que está de vento Terá seu agasalho coxa de retalho Terá seu agasalho coxa de retalho Terá seu agasalho coxa de retalho Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu há de lembrar da coxa e também de mim Eu amo essa voz do povo Eu fico imaginando que... Eu fico até sertaneja cantando com ele Que passa na cabeça de eu passar tanta coisa Nesses três minutos de música, hein? É a coisa mais linda E...